Eu sou a Laura, eu consegui chegar às 35 semanas de estação. Está sendo um alívio porque muitas vezes eu duvidei que fosse conseguir chegar até aqui. Fui fazer o preventivo com a minha ginecologista da época, ela descobriu uma lesão de alto grau no colo do útero, que é um câncer localizado. Fiz uma cirurgia para retilada da lesão, a cirurgia ela me deixou com o colo mais curto, e aí o risco de ter um aborto sardio ou um parto prematuro. Dois meses depois a gente já engravidou. Foi uma gestação um pouco estranha, né? Eu tive uma menstruação no início dela, e aí quando eu fiz a ultra, já não tinha mais nada, né? Não tinha o saco gestacional, nada. Hoje eu acordei por volta de cinco e meia da manhã. Quando eu fui ao banheiro, saiu um píquido um pouco estranho. Decidi ligar para minha médica, e ela disse que minha bolsa havia rompido. Eu cheguei aqui na maternidade, e eu estou aqui na expectativa que meu trabalho de parto engrene, para que eu consiga ter o parto normal que eu sempre desejei, né? Vai dar tudo certo. Tenho certeza que meu bebê vai nascer hoje. A única coisa que eu penso é amanhã vai ter passado essa dor. Amanhã eu vou estar com meu filho no colo, e eu vou sentir orgulho de tudo que eu estou passando agora. É isso mesmo. Seis pra sete. Assusta um pouco imaginar quanto de dor que ela está sentindo. Laurinha, deixa eu vir uma contração, faz uma forcinha comprida aqui, ó. Tá sentindo aqui meu dedo? É a cabecinha dele, daqui a pouco você vai botar aqui o dedinho e vai sentir. Excelente. A água quente deu uma relaxada no corpo, sente um pouco menos de dor. E agora? É muita coisa. Seu barrilha está vizinho ou deixa mais baixo? Já voltou. Não tá indo. Aqui, solta, solta, solta. A CIDADE NO BRASIL A chegada em casa foi o fechamento de um ciclo, né? Desde os nove meses, o parto, que foi o clímax, aquele grãozinho de ervilha que já foi azeitona, que já foi uma opção de coisa, tá ali. Uma superação que eu não imaginava. O repouso que me impulsionou a ser uma pessoa menos egoísta, né? No sentido de me doar a uma outra pessoa, né? E isso me mostrou como eu tenho a capacidade de ir até o fim, quando eu me determino a fazer algo. É muito engraçado que eu nunca tive um amor por recém-nascido. E aí, quando eu vi aquela coisinha que só comia e chorava, que era minha, eu ficava, ai, meu Deus, daqui a pouco ele não vai ser mais assim, vai passar tão rápido. Todas as privações, tudo que eu vivi, assim, durante a gestação, hoje, olhando pra ele, com certeza, assim, valeu a pena.